E Votuporanga recebeu no sábado a visita do secretário estadual de logística e transporte que vem anunciar algumas obras que devem ser feitas aqui em Votuporanga e também na região. Como o início das obras das pontes da SP461 que estão previstas para o ano que vem. O secretário veio a convite do deputado estadual Carlão Pignatari. O secretário estadual de logística e transporte, João Otaviano Neto, chegou a Votuporanga acompanhado do deputado estadual Carlão Pignatari. Ele visitou a ponte da rodovia Pélix-Beline que caiu no ano passado. Esse trecho da rodovia Pélix-Beline no sentido Cardoso e Andeara que passa aqui por Votuporanga está interditado desde 2018. O motivo foi que parte da ponte aqui do local cedeu com as fortes chuvas que caíram na época. Segundo o DR, por dia passam por aqui cerca de 3.500 veículos. E daí a necessidade dessa ponte ser reconstruída o mais rápido possível. Refazê-la é um elemento de segurança aqui na Pélix-Beline. As duas faixas passam numa única ponte e isso faz com que haja um risco de acidentes e que já ocorreram acidentes aqui nesse lugar em função da ausência da conclusão dessa obra. A obra se iniciou, parou e agora nós esperamos com a vinda do deputado Carlão e do secretário João Otaviano que essa obra seja concluída rapidamente pelo governo do estado e com isso nós voltemos a ter essa marginal, esse trecho da rodovia aqui em Votuporanga duplicado e com a pista livre com as duas pontes para permitir o transporte na pista dupla. O DR já está trabalhando nisso, a licitação já está em andamento e nós vamos aí rapidamente no início do ano iniciar a obra. Na sequência virá a obra de drenagem. Isso está sendo discutido aqui com o deputado Carlão Pinhatari, com o prefeito. Nós estamos trabalhando aqui para em conjunto encontrar essas soluções e rapidamente retomar a capacidade da rodovia aqui nessa região. A ponte, como o Trevo de Paris, que nós temos que arrumar uma solução, a nossa terceira faixa até em Andeara para a gente poder dar mais trafegabilidade, mais segurança nessa pista que é de extrema importância para a região toda. O secretário também falou sobre as melhorias das vicinais em todo o estado. Estamos com um projeto grande, nós estamos discutindo com todos os prefeitos, o DR teve em todas as regiões do estado discutindo quais são as vicinais. Agora nós estamos validando esse projeto, o vice-governador Rodrigo Garcia conseguiu junto ao Banco Sul-Americano de Desenvolvimento, a CAF, uma linha de 500 milhões de dólares para investir nas vicinais. Nós estamos aguardando a aprovação em Brasília e isso aprovado nós vamos fechar com os prefeitos e bater quais são as prioridades confirmadas e aí é convênio e obra. Aproveitando a visita, o prefeito João Dado fez alguns pedidos. Nós fizemos o pleito também porque tivemos acidente secretário aqui no Trevo de Paris e ele já nos avisou que vai fazer uma, já determinou o DR fazer uma solução ainda intermediária, mas imediata e depois criar uma espécie de um dispositivo de acesso ali que se chama feijão, não sei bem como é o nome, mas enfim, um dispositivo de acesso. A região tem uma série de demandas, tem todas essas limitações, mas o pedido dele está vindo aqui dentro de um contexto regional importante e nós vamos considerar todas elas aí dentro das possibilidades, mas pode ter certeza que o prefeito João Dado aqui tem colocado sempre grandes pedidos aí para nós, viu? A visita foi encerrada na Câmara Municipal, onde o secretário e o deputado foram recepcionados por autoridades e lideranças políticas de Votoporanga e região. O deputado estadual Itamar Borges, o provedor da Santa Casa de Votoporanga, Luiz Fernando Góes Lievana e o presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, doutor Celso Penho Vasconcelos, também marcaram presença no encontro. Eles fizeram parte da mesa principal. O presidente da Câmara, vereador Merete Meidão, também falou sobre a visita. Nós estamos com aquela entrada e saída, quem vem de Rio Preto, da Havan e da Chevrolet e do sindicato. Ali nós vamos reivindicar uma terceira pista, uma terceira faixa. Estamos também com o projeto pronto para a estrada que vai para Valentim e Getil, aqui da beira da rodovia, fazer essa entrada e saída para beneficiar. Então, só reforçando, como a gente viu aí na reportagem sobre o trevo ali de Parise, o secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano Machado Neto, disse que vai fazer medidas paliativas por enquanto. Ele mencionou que o DR vai fazer uma intervenção no trevo para evitar o cruzamento perpendicular e que um projeto deve então ser elaborado.